A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Há 40 anos embaixo do mesmo teto, é, há 40 anos embaixo do mesmo teto com a mesma pessoa, nós casamos jovens, eu com 20 anos de idade, apenas 20 anos de idade, ele 25 anos, dois jovens que se casavam por amor, aquele moço bonito, aquele moço trabalhador, aquele moço que trabalhava na roça, era um excelente agricultor, na enxada, ninguém ganhava dele, na carpida, ninguém ganhava dele, naquelas ruas de café, ele terminava a rua sempre na frente dos demais, aí ele brincava, poxa, vocês não me acompanham? Vocês são mole? Era o jeito dele, uma pessoa dura, mas ao mesmo tempo carinhoso comigo. Nós tivemos quatro filhos, tivemos duas meninas e dois meninos, e ele é sempre duro, ficamos na roça um bom tempo e depois a gente mudou-se para a cidade. Eu comecei a trabalhar de doméstica por uns tempos, mas ele era ciumento, ele não queria que eu trabalhasse, não, 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 você não vai trabalhar, você não vai trabalhar, mas aqui na cidade, a gente tem que pagar aluguel de casa, lá no sítio a gente não pagava, morava na casa do patrão. Aqui na cidade, você tem que deixar eu trabalhar para ajudar, não, 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 mulher minha não trabalha, mulher minha não trabalha, se você quiser trabalhar, então você larga de mim, pronto, larga e pronto, ciumento, você vai ter a sua vida, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser, mas embaixo do meu teto, você não trabalha, ciumento. Eu, modéstia, a Pathy, era um tanto bonita, não que fosse uma princesa, mas eu era uma moça bonita, com olhos azuis, alta, magra, então ele tinha aqueles ciúmes de mim, mas sabe, ele não queria falar que era ciúmes, ele não admitia que tinha ciúmes da mulher, não, 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 não podia admitir, se ele admitisse, ele não seria um machão, um machão não pode ter ciúmes da mulher, o machão tem de proibir, mas não ter ciúmes, era a maneira dele pensar, os anos foram passando, as crianças crescendo, agora eu era dona de casa, ele trabalhando de pedreiro, começou como ajudante, aprendeu a profissão de pedreiro, depois passou a ser encanador, aprendeu a ser eletricista, quer dizer, é uma pessoa inteligente, ele aprendeu tudo isso sozinho, sem estudar, com pouca escola, não tinha nem o primário completo, mas tinha vontade de aprender, os anos foram passando, as crianças crescendo, um dos meus filhos estava com 15 anos de idade, esse menino começou a ser diferente dos demais, esse menino era totalmente carinhoso, totalmente bonzinho, esse menino era homossexual, não falava nada para ninguém, mas a mãe percebe, eu sabia que ele era diferente, um menino carinhoso, um menino bonzinho, era o mais carinhoso dos meus filhos, era um menino que me abraçava, que me beijava, que dizia, eu te amo mamãe, eu te amo mamãe, eu te amo mamãe, e quando ele tinha 16 anos, ele me confessava, mamãe, eu preciso conversar com a senhora, eu nem sei como começar, sabe mamãe, é que, é que, mamãe, eu sou homossexual, eu sou homossexual mamãe, eu o apoiei, filho, você seja o que você quiser, filho, o que você quiser, filho, o importante é você como ser humano, como gente, eu te amo, filho, eu te amo, filho, conta comigo, filho, mas o papai, mamãe, o papai, se ele souber, ele vai brigar comigo, não, ele não vai saber, filho, da minha boca, ele não vai saber, mas, quando ele tinha 18 anos, o meu marido ficou sabendo, você acredita, que ele expulsou o nosso filho de casa, com 18 anos de idade, ele mandou o menino embora, eu chorei tanto, eu pedi para ele, não fazer aquilo, que tivesse, que tivesse clemência, que ele não fizesse aquilo, era uma opção de vida dele, nós tínhamos que aceitar, e ele aos berros, pegue a sua roupa e vai embora, pegue a sua roupa e vai embora, agora, aqui você não fica, pega a sua roupa e vai embora, vai, aqui você não fica mais, some, some daqui garoto, some, você não é homem, some, eu chorei demais, eu chorei demais, e você para de chorar, mulher, senão você vai junto com ele, hein, para de chorar, ou então você vai junto com ele, eu fiquei calado, eu tive que engolir aquele choro, eu engoli aquele choro, o que eu podia fazer, ele foi embora, não voltou mais em casa, a gente se via na rua, se via na casa de parentes, ele ia na casa da minha irmã, e a minha irmã me avisava, olha, vem para cá, que seu filho está aqui, viu, aí eu chegava lá, ele me abraçava, me beijava, a gente chorava juntos, ali abraçados, não liga para o teu pai, viu filho, não liga, não liga para o teu pai, você sabe o jeito dele, eu sei mãe, eu sei, o importante é que a senhora me aceita mãe, que a senhora me ama, que filho carinhoso, e esse menino, com 32 anos, infelizmente, foi atropelado e morto, morria meu filho, foi atropelado, meu Jesus, que tristeza, chorei muito, meu marido foi no velório, mas não ficou nem meia hora, porque a família toda sabia do que ele havia feito para o menino, a família toda ficou olhando para ele com aquela cara feia, ele não ficou nem meia hora no velório do menino e foi embora para casa, não, não, não foi no sepultamento do nosso filho, aquilo me machucou bastante, aquilo acabou comigo, arrebentou meu coração de mãe, mas eu ficava com ele, a gente foi educada a não largar do marido, a educação que a gente recebia dos pais, marido era para a vida toda, não podia largar, não podia separar, sabe, quando você recebe uma educação e você não consegue agir de forma diferente, meus filhos casaram-se todos, ficou em casa somente eu e ele, agora ele está pior, a comida que ele come sempre foi arroz, feijão, ovo frito ou então bife acebolado e uma salada, não come outra comida, não adianta fazer, se fizer, ele diz, quem mandou você fazer esse macarrão, hein? Quem mandou você fazer esse macarrão? Não, 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 eu não como, joga essa porcaria na lata do lixo, pode jogar, vai fazer o arroz, joga essa porcaria na lata do lixo, então eu não posso nem receber parênteses aqui na minha casa, porque a gente quer fazer uma comida diferente, ele não compra, a gente vai no mercado comprar alguma coisa para comer, se eu coloco o macarrão no carrinho, se eu coloco uma lata de massa de tomate, ele tira, isso eu não como, isso eu não levo, isso eu não como, então você não vai levar, quem paga sou eu, você não trabalha, você não tem dinheiro, o dinheiro é meu, a aposentadoria é minha, você não tem aposentadoria, você não tem dinheiro, então você vai comer o que eu como, você vai comer o que eu gosto de comer, você não vai comer o que eu não gosto, é desse jeito que ele me trata, é desse jeito que ele me trata, a minha vida praticamente é a vida dele, eu como o que ele gosta de comer, doce que ele come, o doce que ele come é doce de abóbora, nenhum outro doce ele gosta, e eu não consigo fazer outro, porque ele não compra, não adianta querer fazer um pudim, ele não compra, quer fazer uma coisa diferente, ele não compra, não adianta querer fazer um frango, ele não come, só come bife acebolado, arroz, feijão, farinha de milho e uma salada, ou então um ovo frito, isso tem que comer todos os dias, todos os dias, não adianta você tentar comer uma coisa diferente, que ele não vai comprar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu dependo do dinheiro dele, eu não tenho aposentadoria, eu nunca trabalhei, e é desse jeito, sabe? agora a cada dia que passa, a vida fica mais difícil, eu estou ficando até depressiva, tem vezes que eu choro sem motivos, e se ele me pega chorando, que foi, hein? Que foi que você está chorando, hein? Que foi? Que bicho te mordeu? Por que é que você está chorando? Por que é que você está chorando, mulher? É assim que ele me trata, e eu pergunto a você e suas amigas, será que é o momento de me separar desse homem? Ele tem 65 anos, eu tenho 60, meus filhos acham que não é motivo de separar, poxa mãe, separar para quê? Separar para morrer? A minha filha me falou isso, olhou bem nos meus olhos e disse, mamãe, separar o pai depois de 40 anos de casada, mãe, está doida? Está doida, mãe? A senhora não sabe fazer nada, vai trabalhar no quê? Já tem 60 anos, vai fazer 61, separar para morrer, né mãe? É isso? Separar para depois morrer? Ficou com ele esse tempo todo, não é agora que a senhora vai separar, aguentou ele a vida toda, vai separar agora? Ele com 65, já entrando nos 66, isso não é motivo, mãe, para separar? Ele não bate na senhora, bate? É bater não, bater não, então acabou, se ele batesse na senhora, eu não deixaria a senhora ficar com ele, mas ele não está batendo, não deixa faltar o que comer, vestir, quando fica doente, ele compra remédio para a senhora, a casa de vocês, não paga o aluguel, e vá falar em largar do pai, mãe, me ajuda aí, mãe, poxa, tenha paciência, tenha paciência, não larga do pai não, fica com ele, mãe, fica com ele, mãe, Paulo Silas, meus filhos, não querem que eu me separe, separar para morrer? Para quê? Para quê? Já está velha, para que largar do pai? Já está velha, por favor, quero que você leia a minha carta, converse com suas amigas, o que deverei fazer? Que atitude deverei tomar? Música 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 Amém.